Eu sei que esta passagem de ano vai ser muito especial, não é? É, reserva muitas e muitas surpresas. Mas vamos ter que esperar para amanhã para vermos, não é? Amanhã sem falta. Como é que tu ficas na noite de passagem de ano? Ficas um bocadinho triste, ficas muito alegre. Como é que tens de ver as passagens de ano? Eu não sei... Eu, para começar, sou gêmeos, não é? Portanto, estou muito alegre, quando de repente fico... Fico muito calmo, muito reservada. O que é que não levavas para o próximo ano? Por que é que eu não levava a minha celulite? Alguma passagem de ano anterior que tu te recordo, que tem-me ficado assim na lembrança, que tenhas vivido assim de boa forma especial? Primeira vez que saí à noite. Comecei com a minha irmã mais velha e fomos para uma discoteca. E a pessoa lá, né? Pintou-me toda, produziu-me toda, que era para eu parecer uma mais idade, não é? Lá para entrar, mas... E conseguiste entrar? Consegui. Não me divertiste? Pintou-me muito, 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 dali na altura, tínhamos a maneira das coreografias, todas iguais, a dançar, e foi muito engraçado. Por acaso, essa recorda muito bem, muito bem. Bom exame.